Mais informação, Camila Rodrigues ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Atenção, mais um grupo aí preso por ter envolvimento com estelionato. Parece que estelionatários, né, eu acho que isso talvez até a polícia confirma. Gente, os famosos assaltantes de antigamente que usavam revólver, pistola, essas coisas, eles praticamente desapareceram do mapa. Agora o negócio agora é crime virtual, é estelionato que é o crime da moda. Não é isso, Camila Rodrigues, boa tarde pra você. Exatamente, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Seis pessoas presas por lavagem de dinheiro, associação criminosa também. E a denúncia, as investigações começaram depois de uma denúncia de que um homem condenado por furto a banco no Mato Grosso do Sul estava lavando dinheiro aqui em Goiás. Quem vai explicar tudo pra gente é o delegado Eduardo Gomes, aqui da DEIC. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, delegado. Esse homem abriu várias empresas aqui no estado de Goiás, em vários municípios, não só aqui em Goiânia também, pra lavar esse dinheiro que possivelmente é proveniente de crime. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, exatamente. Nós recebemos essa informação de que ele poderia estar realizando essa lavagem de capitais aqui de produto de ilícito, né? No caso, os furtos a banco. Então, foi feita toda uma investigação de diligências no sentido de confirmar que realmente era de alto padrão o que ele vivia, como a denúncia, e que esses valores apreendidos não eram de origem lícitas, né? Então, tivemos que fazer essa investigação e identificamos uma rede de empresas, onde todas elas eram ordenadas e coordenadas pelo investigado e seus associados, de forma que ele conseguia girar esses valores aí provenientes de ilícito, tentando realizar o que a gente chama de branqueamento de capitais aí. Porém, além disso, identificamos outros crimes, né? Que estavam com essas empresas ainda praticando estelionato. Agora, a movimentação financeira girava em torno de quê? Qual foi o prejuízo? Então, nós temos aí a movimentação bancária de 80 milhões de reais. Então, são valores aí realmente expressivos, né? Que essas empresas, todas elas movimentaram todos os valores sem origem lícita, sem comprovação, sem nota fiscal, nada na receita identificada, né? De comprovação desses valores e usados aí para adquirir bens, né? Como foi apreendido aí, carros importados, imóvel de luxo. Agora, delegado, pode ser que esse dinheiro que ele tenha usado, né? Para poder tentar lavar aí, seja proveniente do furto que aconteceu em 2016, na época que ele foi condenado? É, é provável que sim, né? Pelo menos a origem inicial dos valores, não nesse montante, mas que inicialmente os valores foram, uma vez que ele nunca comprovou a renda ilícita. Então, a gente parte do princípio que todo o dinheiro aí, até que se prove ao contrário, é ilícito e proveniente desse crime. Agora, quem são essas pessoas presas? Então, foram presas, além do investigado principal, que seria o chefe dessa associação, pessoas que participavam diretamente com ele nessas empresas, movimentando valores, emprestando nome para abrir contas, abrir a própria empresa e também aplicando golpes. A esposa dele, por exemplo, que também tinha empresa no nome dela, ela também foi presa? Sim, também foi presa, né? Uma prisão temporária aí para esclarecer a participação dela, até que ponto ela está envolvida nesse crime e que também estarei participando das associações aí. Quando o Aluara foi me chamar, ele falou que hoje os criminosos não utilizam mais a arma, né? E apelam mais para a tecnologia agora, para o estelionato, enfim. E aí você me disse que nessa época que ele cometeu esse crime, esse furto a banco em 2016 no Mato Grosso do Sul, ele usou uma tecnologia para abrir o caixa eletrônico sem precisar explodir, como a gente costumeiramente falava aqui antigamente, né? Sim, era um dispositivo eletrônico, né? Que ele burlava o sistema do caixa eletrônico aí como se fosse um aplicativo senha, que ele conseguia desbloquear o caixa e retirar todo o valor proveniente que estava no caixa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. E eu volto com você, Aluares. É, aquele tipo de coisa, né? Infelizmente, os bandidos aí, sempre por causa da pena, né? A pena de estelionato, ela dá no máximo 8 anos, essa coisa toda, quando é condenado. No caso de uma tentativa de homicídio, latrocínio, tentativa de latrocínio durante um assalto ou tentativa de assalto, isso pode dar uma cadeia muito alta. Então eles ficam ali, na casa, na casa das empresas. E aí, Camila, a gente percebe o seguinte, que normalmente são bandidos que estão migrando de outros crimes, como esse caso desse aí, né? Com certeza. O Aluares está questionando justamente a migração desses criminosos, né? Que não atuam mais justamente por conta da pena alta, né? Por uma tentativa de homicídio, homicídio, latrocínio também, quando é envolvido nessa questão de sequestrar, por exemplo, gerente de banco. E agora eles estão migrando para essa área virtual estelionato por conta de uma pena menor. Seria assim, delegado, o seu pensamento também? Não, a gente acredita mais que seria pela possibilidade de não ser responsabilizado. O crime mais violento, ele vai ter uma perseguição maior, mais força de segurança. Vão estar na tentativa de prender, realizar a prisão dessas pessoas, enquanto no crime virtual, no estelionato, eles se sentem menos ameaçados, menos risco, menos risco de confronto com a polícia, menos tudo, e conseguem movimentar valores muito mais fáceis, sendo que a apreensão desses valores é muito mais complicada. Com relação a esse caso específico que o senhor atuou, essas empresas que ele abria de fachada, elas atuavam em que área? Chegou a gerar prejuízo para alguma pessoa ou não? Era uma empresa fantasma que não prestava serviço, só fingia prestar serviço? Então, a princípio, todas elas envolvidas no ramo de telecomunicação. Num primeiro momento, a gente não conseguia identificar que aqueles valores eram provenientes de algum serviço líquido ou aplicado. Porém, com o passar das investigações, foram identificadas também algumas empresas maiores, provedores de internet e TV a cabo, que a gente identificou posteriormente como sendo vítimas. Então, essas próprias empresas, após serem comunicadas do fato, informaram para a gente que aqueles valores repassados por essas empresas investigadas eram, sim, produtos de crime. Muito obrigada mais uma vez pelas suas respostas. Oloares.